Podem se preparar, afastando as cadeiras, porque agora vai ter banda Rasta Pé aqui na frente. Pronto, sexta-feira, né? É! Vamos lá! É, né? A lua quando brilha, falo de amor No gingato desse jode, sinto teu calor A noite acordado sonho com você Eu sou um ligado e fico perturbado sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina, não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina e pouco a pouco conquistar teu coração E tento sair dessa rotina, não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina e pouco a pouco conquistar teu coração No outro dia a gente se vê Vou pro lugar que lembre do sertão E canto um short pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom E amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até, até quando Deus quiser A lua quando brilha, falo de amor Hoje o gato desse jode, sinto teu calor A noite acordado sonho com você E aí, eu sou um ligado e fico perturbado sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina, não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina e pouco a pouco conquistar teu coração E tento sair dessa rotina, não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina e pouco a pouco conquistar teu coração No outro dia a gente se vê Vou pro lugar que lembre do sertão E canto um short pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom E amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até, até quando os dois quiserem Amar até, amar até, amar até, até quando Deus quiser Ah, é bom demais, né? Então vamos já engatar mais uma? Simbora. Tá pronto, mais uma. Dá um beijo, né? Música nova do Rastafé. Só pra te olhar vendo o mar Fico aqui só pra te olhar vendo o mar Não, não pode parar Tem a noite toda pra dançar Vou te filmar pra depois postar Sei que vai ficar louca Mas depois você vai ver chuva de like E vou partir dele Então você vai ser Estrela do meu ser Então você vai ser Estrela Ela, quando vem me leva Sou dela Quando vem me leva Eu vou Claro que eu vou Eu vou Ela, quando vem me leva Sou dela Quando vem me leva Eu vou Claro que eu vou Fico aqui só pra te olhar vendo o mar Fico aqui só pra te olhar vendo o mar Não, não pode parar Se tem a noite toda pra dançar Vou te filmar pra depois postar Sei que vai ficar louca Mas depois você vai ficar louca Mas depois você vai ver chuva de like E vou partir dele Então você vai ser Estrela do meu ser Então você vai ser Estrela Ela, quando vem me leva Eu vou Ela, quando vem me leva Sou dela Ela, quando vem me leva Eu vou Claro que eu vou Eu vou Claro que eu Eu vou Jorge, eu não posso deixar de promover o encontro da tia Com o senhor Jorge Com o senhor Jorge, meu pai Meu pai Oi, Jorge Olha como ele fica feliz Como vai Olha, sorriu Não acredito Olha só 2019 te fez bem, né Jorge Foi isso mesmo Graças a Deus tá melhor, né Tá, né lindo Você continua lindo, viu Obrigado De nada Sempre fui, né Modesto Tá mais sorridente, né Oi, meus enteados É que ele tava com saudade, ó Tá rindo que você viu É É Isso do ano, né É No meio do ano já não vai tá mais sorrindo, é isso Já fecha a cara, né Jorge Não Obrigada, viu Obrigada, Serlina Não, fica aí tia Vou pedir que vocês cantarem mais uma Pronto Opa, com prazer, vamos lá Cadê Feldman? Vem Feldman Uhul 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 Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Um anjo do céu Que me escolheu Serei o seu porto Guardião da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Cota cristalina Dentro da inocência Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não Vou cantar pra você, um anjo do céu, que me escolheu, serei o seu porto, guardião da pureza, que é pra eu cuidar, que é pra eu amar. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você, vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você, vem. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você, vem. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você, vem. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore. Vem, oh meu bem, não chore. Instagram, arroba Rastapé, tudo junto sem o acento, arroba Rastapé. Facebook, banda Rastapé, tudo junto. Agora o mais importante, agenda de shows. Dia 26 de janeiro, sábado, depois do feriado, aqui em São Paulo, no Canto da Ema, programão. E no dia 16 de fevereiro, em Genebra, na Suíça, no Palácio. Quem estiver em Genebra pode, que legal. É bacana, né? Você viu o forró agora. Primeira vez que você soa com forró, não? Não, não, a gente tem feito com boa frequência, né, viagens, feito shows fora do país. O ano passado estivemos na China, inclusive. Como é que é cantar? Fora do país. Forró fora do Brasil. Ah, é maravilhoso. Principalmente porque a gente conhece outras culturas, outros povos e ainda traz o Brasil junto, né? Porque o forró é um ritmo super brasileiro, então a gente leva aquele orgulho de ser brasileiro também junto. Muito lindo. E eu estava ouvindo aqui certa pessoa falar que tocou o que é surdo. Eu toquei, eu toquei surdo. Vai, toca aí, vamos ver. Gente, eu toquei surdo, é verdade. Tocava na banda ainda, a gente tocava aqui, ó. Aê. Aê. Tocava surdo. Arrasou. Tocava. Achou que eu não tinha escutado, né? Eu viu. Estou aqui falando. Rapazes, feliz ano novo pra vocês. Muito obrigado. Ainda está em tempo, né? Feliz ano novo. Feliz ano novo pra todos. A família crescendo. A família crescendo. Tudo bem. Tudo bem. Feliz ano novo.